Fala, galera! Sejam todos bem-vindos aqui nesse vídeo. Hoje eu vou entrevistar o Gui, o Gui Alcaraz, que é aluno do MT, aluno da Mentoria Semanal. E hoje a gente vai falar um pouco sobre Google Shopping para afiliados. Eu já falei várias vezes para vocês aqui no canal, o quanto o Google é uma ferramenta poderosa para vender como afiliado. E o Gui agora, nos últimos meses, começou a explorar cada vez mais o Google Shopping. Ele também hoje em dia é gestor de tráfego, já trabalha com outras estratégias envolvendo o Google Ads. E também, é claro, trabalhando como a gente quer ser, tentando vender sem aparecer muitas vezes, com tráfego pago. E hoje ele vem trazer para nós um pouco do Google Shopping, de como é esse universo. Ele refatorou mais de R$10 mil com o Google Shopping como afiliado. Então trazer aqui um pouco do depoimento dele vai ser uma coisa bem legal para a gente aprender. E é claro, até para garantir para vocês, o Gui vai se apresentar e também vai mostrar um pouco de como é a estrutura do Google Shopping para que vocês entendam o potencial dessa ferramenta. Gui, então a gente apresenta para a galera aí, fala um pouco da tua jornada, se tu quiser também aí. Show! Opa, boa tarde, Thiago. Fala, galera, beleza? Cara, primeiramente, deixa eu me apresentar então, para quem não me conhece, como o Thiago falou, eu sou o Guilherme. E hoje eu tenho esses dois pilares. Hoje eu trabalho por conta, mas eu tenho tanto como afiliado, como gestor. Então eu faço gestão de tráfego para e-commerce, que foi onde eu descobri o Google Shopping e foi onde eu adaptei a estratégia para afiliado. Foi depois de sair da bolha, foi depois de começar a fazer gestão para negócios locais, para e-commerce, que eu senti a necessidade de fazer o Google Shopping. E aí eu descobri essa nova... Descobri não, né? Eu trouxe para afiliado, que eu acho que hoje ninguém fala sobre isso como afiliado. É, eu acho interessante até explicar um pouco, né? Alguns de vocês nem deviam conhecer o termo Google Shopping, né? E Google Shopping para afiliados, por quê? Porque dentro do Google Ads, eu trago aqui no canal várias estratégias e quase todas elas são de rede de pesquisa. E olha como tem estratégias. E mesmo assim, existem outras formas de se vender no Google Ads. Dá para vender no YouTube, no Display e dá para vender também através dos anúncios que aparecem quando a gente pesquisa alguma coisa e aparece uma imagem ali da Amazon, às vezes da Magazine Luiza, aparece um produto ali especificamente. O Gui vai mostrar para nós aqui um pouco mais sobre isso agora. Vou pedir para ele também compartilhar um pouco sobre toda a parte de como funciona o Google Shopping, como a gente pode vender e ganhar dinheiro também com essa nova estratégia. Então, Gui, vou deixar que tu compartilhe a tua tela e a gente vai começar a abordar isso aí agora. Galera, então, pedi para o Gui aqui compartilhar a tela dele e ele vai mostrar para nós aqui dentro da tela do computador dele mesmo como funciona um pouco do Google Shopping. Eu já vou adiantar para vocês, antes que o Gui comece a explicação, que o Google Shopping nada mais é do que esses anúncios que a gente está vendo aqui agora na tela do computador aqui. Quando a gente pesquisa alguma coisa e aparece o produto direto, olha a carinha do produto, nas primeiras pesquisas já aparece o Google Shopping. Qual que é a primeira vantagem do Google Shopping, tá? Um, a gente está aparecendo à frente de qualquer resultado de pesquisa, ou seja, para vender como afiliado, a gente está sempre na frente de qualquer outro afiliado. E dois, para quem já testou esse tipo de produto, esse tipo de produto, ele é proibido pelo próprio Google na rede de pesquisa. A gente nem consegue subir esse tipo de anúncio. E aqui, a gente está anunciando no Google Shopping. É mais uma oportunidade. Então, Gui, explica um pouco para a galera, se quiser explicar mais um pouco aí, e mostrar depois como é que funciona a estrutura toda. Perfeito. A forma que você falou é exatamente isso, Tiago. Então, eu consigo anunciar. Por que que eu consigo? Isso foi uma dedução minha, tá? Por que que eu consigo anunciar no Google Shopping, mas não consigo anunciar na rede de display? Justamente por conta das palavras-chave. Eu não sei se a gente já entra nesse termo agora, mas no Google Shopping a gente não utiliza de palavras-chave. Então, quando eu vou subir anúncios, eu não coloco lá a palavra-chave que eu quero aparecer. Então, consequentemente, eu vou aparecer para topo, meio, fundo de funil. E aqui está o diferencial, porque quando eu coloco no Google a palavra-chave, sibutramin, ele remete a sibutramina, que é um produto farmacêutico, é um produto que precisa de receita e não dá para vender, entendeu? É. O que o Gui está falando aqui, galera, também, é porque assim, quando a gente vende com um afiliado no Google, muitas vezes, principalmente quando a gente faz estratégias para pegar públicos mais qualificados, um cliente mais qualificado para vender para essa pessoa e gastar menos, a gente vai usar palavras-chave para acionar os anúncios. E aqui no Google Shopping, aí é diferente. Ele enxerga o nosso produto como de algum nicho, como de algum segmento. O Gui vai entrar um pouco mais nisso depois, mas isso acaba criando uma grande vantagem, porque ao mesmo tempo que eu estou conseguindo entrar em um público maior, eu estou entrando de uma forma que a própria ferramenta vai tentar me designar para aquelas pessoas que tenham mais interesse naquele produto. Porque a ferramenta entende que é um produto de saúde, a ferramenta entende que é um produto de emagrecimento, mas ela não consegue, nesse caso, como ela não faz uma leitura da palavra-chave, ela não consegue me barrar aqui. Eu não estou falando que vocês têm que fazer qualquer tipo de anúncio para produtos de sexualidade, coisas assim. Até porque alguns ele vai identificar e vai proibir. Mas, em casos de produtos de saúde, a gente já tem aqui uma primeira facilidade nele. Gui, pode continuar aí. Então, quando a gente anuncia no Google Shopping, Tiago, a gente tem três maneiras de aparecer. A primeira maneira é essa que vocês viram. Então, é pela rede de pesquisa. Quando eu pesquiso, eu apareço aqui na primeira aba. Eu apareço sempre em primeira. Essa já é uma das vantagens, como você falou. A segunda maneira que eu tenho para aparecer é pela aba Shopping. E aí, qual que é o diferencial da aba Shopping? Uma das vantagens que eu tenho é porque quando eu anuncio na aba Shopping, além dos anúncios, que são pessoas que pagaram para estar aqui, eu tenho a vantagem de anunciar de forma gratuita. Então, todo mundo que está daqui para baixo, todas essas pessoas não pagam para estar aqui. E aí, eu vou mostrar mais para frente, na minha conta do Merchan, quantos cliques que eu já tive, que são cliques não pagos. Olha que massa isso. Antes, a gente só usava o Google Ads pensando cara, preciso investir, gastar para anunciar. E aqui já tem uma primeira estratégia no qual o fato de eu usar o Google Shopping como afiliado, só o fato de eu ter produtos lá, eu já consigo a possibilidade de vender sem ter que investir. Só por ter um produto lá, é claro, seguindo toda a metodologia do Google Shopping. E só para ressaltar, mostra ali para baixo, de novo ali embaixo. Aqui para baixo, galera, tudo gratuito. Isso aqui é o Google fazendo propaganda gratuita de um produto teu. Nada que está sendo pago para anunciar. Esses de baixo. É claro que para aparecer no Google Shopping pela rede de pesquisa, por outras maneiras, a gente paga, obviamente. Isso aqui o Google vai falar um pouco mais sobre isso depois, mas aqui já é grátis. Olha, para a galera que olha para tudo isso e fecha muito a mente, eu digo, abre a tua mente. Cada vez tem mais oportunidades. O Gui é aluno da MTE, é aluno da mentoreira, ele já começou a enxergar de outra forma justamente porque ele está fazendo o tráfego pago, está fazendo como gestor, trabalhando como gestor. E, Gui, continua agora. Explica um pouco mais para a galera sobre o assunto aí. E aí, então, eu tenho essa segunda fonte, essa segunda aba, e eu tenho, por terceiro, eu tenho a aba imagens. E a aba imagens, como que eu sei que eu estou aparecendo? Quando aparece esse selo aqui, esse selo é de produto. Também é gratuito aí? Também é de forma gratuita. E aí, fora toda a parte da rede de pesquisa, eu tenho rede de display, eu tenho Gmail e eu tenho YouTube. Eu consigo aparecer mais nessas três plataformas. No YouTube, em que parte você aparece no YouTube? No YouTube, eu apareço como aquela lateral, sabe? Ah, na lateral, como se fosse um vídeo patrocinado ou algo assim. Exato. Porque como que eu vou aparecer? Vai aparecer o meu produto. A pessoa não vai aparecer CTA, não vai aparecer Couch to Action, nada ali. Ela vai aparecer só o meu produto como forma de remark. Tá. E antes que a galera pergunte, eu imagino já pela dinâmica do Google Shopping, não dá para a gente segmentar para canais de vídeo review, né? Não. Não, se desse, seria ótimo. É. Então, como é que funciona, tá, galera? Uma coisa importante aqui, ó. Como eu disse, o Google Shopping, ele não pega a palavra-chave, mas ele pega o segmento daquele produto. Então, tu pode aparecer em canais de vídeo review? Pode, mas tu não consegue segmentar para esses canais, tá bom? Vamos continuar aí, Gui. Gui, então mostra para a galera que tu abriu tua conta agora aí, ó. Mostra aí, ó. Como é que está essa... Essa é a campanha do SubtraMim? Essa daí é uma campanha do SubtraMim. E o que eu geralmente faço, Thiago? Eu testo algumas coisas no Shopping padrão, que a gente tem duas subcampanhas, certo? Tá. A gente tem o Shopping padrão e o Shopping inteligente. Sim, sim. Essa é a parte mais técnica, né? Tu até aborda sobre isso no MTE, né? Isso, falo isso no MTE. Então, até queria ressaltar, tá, galera? O Gui falou uma coisa muito interessante agora. Para quem está meio perdidão, assim, para quem já é aluno do MTE, Google Shopping para afiliados, tá? O Gui gravou um módulo, dois módulos, acho que vai ser um ou dois módulos especiais já para o MTE. E vocês que são alunos vão ter acesso a todo esse conteúdo da forma mais passo a passo possível. Só que uma coisa importante até que eu quero que o Gui mostre aqui para a galera aqui, que é o custo por conversão. É, a gente está falando de vender ali, ó, R$13,90 o custo por conversão. Ele fez aqui toda a parte mais técnica que vocês vão aprender lá para ninguém ficar com dúvida de como é que faz. Para que essa campanha começasse a ficar mais inteligente, né, Gui? Tu já passou para o segundo estágio, né? Para o segundo estágio. Quando a gente fala de Google Shopping, a gente tem dois tipos de estágio de uma campanha. O Gui já passou para o segundo estágio dessa campanha e começou a ter um custo por conversão muito mais interessante. E outra coisa interessante que a gente tem que abordar é que ele só chegou nisso aqui, gente, porque ele fez aquilo que eu falo muito para vocês fazerem, deixar a mente aberta e ir testando novas coisas, fazendo novas coisas. Não apenas olhando para alguma coisa que já existe aqui na internet ou dizendo, cara, mas eu vou fazer só dessa forma e se não der certo, eu vou desistir ou eu vou parar de fazer. Não. É vocês entenderem que essas ferramentas, elas têm vários recursos justamente porque a gente pode usar de várias formas. Ele já aprendeu agora a fazer com uma filiada. Mas, Gui, continua aí a explicação. Exatamente isso. E aí, como eu te falei, eu fui para um segundo nível, igual você falou. Então, tipo, pulando essa parte mais técnica, eu consegui esse custo por conversão, porque eu testei, vi que dava certo, vi a região, vi o local, o segmento e deixei ela fechadinha para eu ter esse custo por conversão. E o CPC médio na rede de shopping é muito mais em conta do que a rede de pesquisa. Você pode considerar o Google Shopping como se fosse uma rede de display. Então, você percebe que o meu CTR não é legal, eu tenho muitas impressões, poucos cliques, mas aí o que conta mesmo é a primeira métrica que a gente olha que são as conversões. Outra coisa que o Gui quis falar aqui, galera, com relação, é que assim, quando a gente fala de Google Ads, vocês conhecem muito a rede de pesquisa, que é as pesquisas que aparecem quando a gente pesquisa na barra de pesquisa. Mas também tem outras formas de vender, como o display, que é fazendo anúncios para quem está em um canal no YouTube ou talvez para quem entra no site. Quando, por exemplo, eu estou entrando no site do Magazine Luiza, vê algum produto e depois sai daquele site, a Magazine Luiza começa a te perseguir em outros sites na internet, porque eles são parceiros do Google Ads, da rede de parceiros do Google Ads e fazem anúncio em todos os sites parceiros da rede de parceiros do Google Ads. Eles usam o Google Ads para fazer isso. A gente, como afiliado, consegue fazer isso. Já mostrei aqui no canal para vocês do YouTube, gratuito. E também, lá no MT, eu tenho um módulo completo de rede de display para vocês. E o que o Gui quis falar aqui com relação a métricas é que quando a gente anuncia no Google Shopping como afiliado, nada mais a gente está fazendo do que colocando os nossos anúncios para públicos muito maiores do que a rede de pesquisa. Quando a gente faz, por exemplo, uma estratégia de fundo de funil, que é o mais simples e o mais comum para afiliados que estão começando. Então, por isso, a gente vai ter métricas ali com valores de CTR muito mais baixos, com CPC mais baixos, mas isso não quer dizer que o público não é qualificado. Ali, o custo por conversão está nos mostrando o quanto aquele público está sendo qualificado. Não é, Gui? Sim, perfeito. É exatamente isso. Então, galera, Gui, explica, então, só pontos, aquilo que é mais importante para a galera do que a gente já falou e vamos para as partes mais interessantes ainda para o pessoal ver o potencial dessa parada toda. Perfeito, perfeito. Então, Tiago, o que é e onde aparece a gente já mostrou, certo? Então, as pessoas já entenderam como que funciona o Google Shopping. Só que uma coisa, um ponto que a gente ainda não tocou, que aí as pessoas já têm dúvida assim que começa, é se eu posso anunciar como afiliado e o que eu posso anunciar. Então, quando se trata de Google Shopping, até o momento dessa aula a gente só pode anunciar produtos físicos. Então, eu não consigo anunciar produtos digitais. Esse é o diferencial também porque a gente está muito acostumado com produtos digitais, né? Isso, é. Quando a gente anunciar como afiliado. E, galera, a limitação aqui não é que a gente está aí enrolar a ferramenta. É que na hora de cadastrar um produto, tem vários elementos ali que mostram se o produto é físico ou digital. E o Google consegue perceber isso. E daí ele consegue muito claramente ver que o produto é físico ou digital. E dê só físicos que ele libera, tá? Mas, enfim, Gui, continua. Então, basicamente é isso. O que é que eu preciso para anunciar? E vamos ver. Isso. E aí, o que é que eu preciso para anunciar? Preciso de três coisas. Duas delas, vocês já devem saber, já devem estar acostumados a gente utilizar em outras plataformas, que é uma conta no Google Ads, claro. e a gente precisa de estrutura própria e de uma conta no Merchant Center. Provavelmente, as pessoas já sabem o que é uma estrutura própria, já sabem o que é ter um domínio, já sabem o que é um site, já sabem o que é ter uma conta no Google Ads. Mas, em particular, a conta no Merchant Center, ela é exclusiva para quem vai anunciar no Google Shopping. Então, provavelmente, a galera não sabe o que é. Assim, galera, para alguns aqui que estão começando, quando a gente fala de ter uma estrutura, o pessoal pensa que é uma coisa super complexa. Eu até gosto sempre de cuidar na hora de falar do termo estrutura própria, principalmente quem vem de outros cursos. Porque, quando a gente fala de estrutura própria, aqui nada mais é do que um site, tá, gente? Um sitezinho, um domíniozinho ali que tu contrata, tu contrata uma hospedagem lá, paga, às vezes, 10, 15 reais por mês. Eu, inclusive, quero trazer um vídeo sobre estrutura própria aqui para vocês no canal para mostrar o quanto isso é simples, tá? Nada mais do que isso. Não precisa ter YouTube, não precisa ter e-mail marketing, não é um conjunto de estruturas, é apenas um domínio. E conta no Google Ads que vocês já sabem como fazer aqui para quem está no canal. Quem não está, começou a me seguir há pouco tempo aí, tem um vídeo aqui que eu mostro passo a passo como fazer isso. E a conta no Merchan para nós, afiliados, é uma novidade, tá? Então, Gui, fala um pouco mais sobre isso aí. Top, vamos entrar com mais detalhes nisso aí. O Merchan Center, basicamente, o que ele é? Para que ele serve? O Merchan Center, ele é basicamente o intermediário, Thiago, entre o seu site, igual você falou, a sua página, e o Google Ads. Então, ele fica aqui intermediando o que tem cadastrado no seu site para passar para o Google Ads, para o Google Ads entender o que tem no seu site. Basicamente isso, eu gosto até de mostrar essa estrutura. mostrar essa aqui porque há os pilares que você tem que ter alinhado. Então, você tem o seu site, o seu site, você vai mostrar para o Merchan Center o que tem de produto lá e o Merchan Center vai mostrar para o Google o que você tem de produto no seu site. Perfeito? Galera, para quem não entendeu muito bem, é assim. Vai lá, cria um sitezinho, sei lá, siteoficialdeprodutos.com.br. Daí, tu cria ou tu pode copiar. Ah, vou copiar a página do Sibutramin lá da Monetize. Vou copiar a página do Fort Caps lá da Bripe. Vou copiar a página de tal produto de tal plataforma. Tu copia todas as páginas do teu site, daí tu vai lá no Merchan Center, esse é o Merchan Center, tá gente? Que é um painelzinho muito simplesinho de mexer e tu cadastra os produtos e tu coloca o teu site. Por quê? Ele vai começar a olhar dentro do teu site esses produtos, nas páginas que tu copiou mesmo dos produtos das plataformas e vai começar ali a entender cada produto. E é por isso que tem que ser produto físico, porque ele consegue entender, ele pega número de registro. Questões mais técnicas que eu abordo lá dentro do MTE que a gente aborda, o Gui fez o módulo completo passo a passo para vocês. Inclusive, é um bônus a mais que a gente está dando aí nesse mês de maio para os alunos do MTE, de forma bem completinha. Mas, Gui, falando um pouco do Merchan, só por cima, até para na questão do nosso tempo aqui que é meio corrido. O que que tu poderia falar para o pessoal assim que está começando sobre o Merchan Center que é importante o pessoal saber? Certo. O que que o pessoal precisa entender sobre o Merchan Center? Primeira coisa, quando a gente vai cadastrar, a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso site e o domínio e qualquer tipo de restrição porque ele, assim como o Google, ele pega algumas coisas assim que a gente não sabe o que é exatamente. Gui, então explica um pouco mais para a galera aí nessa questão de regras aí, do que que tem que ter na página, do site da pessoa, da estrutura, que na verdade, como eu já dito para a galera, que é uma coisa bem simples, não é nem um pouco complicado, gente. Isso aqui é bem simples fazer uma estrutura, é contratar uma hospedagem, botar o nomezinho e deu. E depois começa a colocar as páginas lá dentro e cria uma página principal. Ponto. Fala aí, Gui, o que que precisa ter na estrutura para não tomar bloqueio e não tomar suspensão de conta Merchan Center? Quando a gente tem uma estrutura e a gente verificá-la no Merchan Center, a primeira coisa que o Merchan Center vai ver é se a gente tem todas as políticas necessárias para anunciar no Google Shopping. E aí essas políticas, elas são simples porque basicamente elas têm que estar todas no rodapé. Por isso que eu até coloquei aqui, se você entrar em qualquer loja hoje, você vai ver que todas essas informações estão no rodapé. eu preciso de um certificado SSL, que nada mais é do que o site seguro. E esse site seguro, as hospedagens já fornecem para a gente. O contato, então eu preciso de um telefone, de um e-mail, de um WhatsApp para que a pessoa possa entrar em contato com a gente. Isso é bastante necessário. Se você for ler as diretrizes, ele até mostra que a gente precisa ter contato. Formas de pagamento, Tiago, é basicamente aquelas bandeiras. Então são imagens de bandeira do débito, crédito, elo, Mastercard. Qual bandeira você aceita como forma de pagamento? Só uma dúvida. isso na hora que a galera copia uma página de um produtor. Já não tem praticamente tudo isso na página do produtor? Exatamente. Quando você copia a página, já tem basicamente tudo isso. Ó galera, uma coisa interessante, não fiquem criando pre-cell aí só com uma imagem de site oficial, não façam esse tipo de coisa. É muito mais tranquilo copiar a página do produto e colocar na tua estrutura. Porque já vai ter ali contato, forma de pagamento, vai ter o CNPJ, que na página do produto aparece o CNPJ, e LGPD, essa parte ali mais burocrática, na hora que tu for criar a estrutura, até inclusive no MT a gente fala dessa questão aí também. E certificar o LCCL é uma coisa muito simples. Toda hospedagem que tu contrata hoje em dia, ela praticamente já oferece isso gratuito. É só apertar um botãozinho para ativar e deu. Não tem muito mistério. Mas Gui, continua ali. Fala um pouco para nós então na parte superior ali da tua apresentação. Aqui ó, Google Merchant Center. Como é que ele, as questões importantes que o pessoal precisa saber também. Perfeito. O que o pessoal precisa saber sobre o Merchant Center? Na hora de cadastrar um produto. Então quando eu for cadastrar um produto, eu tenho todas essas partes em branca como obrigatório. Por isso que a forma que você falou está exatamente correta. Essa parte de você querer driblar cadastrando um produto digital, fica meio complicado aqui ó, porque é aqui que ele vai identificar o que é o seu produto. Então ele vai saber se você tem um produto físico ou não, entendeu? Galera, uma coisa importante que você está cortando o Gui rapidinho, é isso aqui até para mim, tá? Olhando para isso aqui parece caramba tanta informação, só que isso aqui tem praticamente tudo dentro do produto lá na plataforma se é que não tem tudo e lá no MT o Gui até mostrou, acho que qual deles que tu mostrou um truquezinho para descobrir na internet mesmo? Ah, tá. Qual a informação que é? Do código de barras. Ah, do código de barras, tá. Mas enfim, galera, lá dentro do MT tem tudo completo passo a passo para vocês e de qualquer forma, gente, isso aqui tem tudo na página do produto. Exato. Se vocês forem pesquisar um pouco mais... Ah, mostra aí, mostra aí para nós. Se você for em produtos e você clicar para você cadastrar um produto, você não precisa ter tudo aquilo lá de cabeça. eu deixei lá só para você ter uma visão do que você precisa. Mas quando você vem aqui no maisinho adicionar um produto, vamos lá para vocês verem. É muito... Eu gosto sempre de simplificar, galera, porque às vezes eu digo até como alguém que já foi um iniciante, né? Quando eu olhava para alguém dizendo assim, meu Deus, ter uma estrutura, cadastrar um produto parecia uma coisa super complexa. Mas Gui, me explica hoje, me tira uma dúvida. Quanto tempo tem para cadastrar um produto? Cara, é questão de minutos. É. De minutos. Porque vai ficando... Fez uma vez, aprendeu. A segunda, é só para reforçar a terceira que você vai estar fazendo de olho fechado. Exato. Que acaba se tornando só um processinho simples. Mas conta aí para nós um pouco de como é que eu cadastro aí, só para o pessoal tomar noção. Então, todas aquelas informações que eu coloquei, quando eu vou em adicionar produto, eu tenho todas elas aqui para eu preencher. Então, eu tenho o código de barras do produto, que aí, como o Thiago falou, tem duas formas que eu ensino lá no MTE de você conseguir esses códigos de barras, que o código de barras nada mais é do que um código global. Como o Google Shopping não utiliza de palavras-chave, o código de barras é um dos principais para ele entender qual que é o seu produto. Para ele saber para quem ele vai aparecer. Entendeu? E aí, eu tenho o SKU, o ID, que é o identificador. É o número para identificar aquele seu produto. Ele não afeta tanto, mas ele serve como para você analisar esse produto depois, para você saber qual que é o ID. Isso aí, se eu não me engano, esse aí tu pode inventar um número qualquer, não é? Perfeito. Esse aqui você pode inventar. Que ele é o número que comprou interno. É, esse é um SKU, gente. É tipo assim, é a forma, é o número que tu dá para o teu produto porque é assim que o Google enxerga. Quando o teu cadastro um produto ali para vender com um afiliado, o Google enxerga que aquele produto é do teu site. Entendeu? Não importa quem é o fornecedor, ou seja, o produtor. Tu é o afiliado, teu dono do site, tu tem um produto ali cadastrado. Daí, esse SKU é o teu cadastro interno. Pode colocar 01 para o primeiro produto, 02 para o primeiro produto, 03. Né, Gui? Isso, perfeito. Você pode colocar exatamente 01. Não tem problema nenhum. E agora fala da parte importante que é título e marca, que é aí que está a sacadinha para aparecer os produtos. Fala para a galera sobre isso aí. Quando você coloca o título, o que a galera tem que tomar cuidado quando você vai colocar o título é porque você não pode colocar texto promocional, você não pode colocar letra maiúscula e caracteres especiais. O que seria o texto promocional e o caractere especial? Isso, o texto promocional é tipo assim, promoção de 50% de desconto. Isso é o texto promocional, você não pode colocar o desconto, porque o título ele é para descrever exatamente o seu produto, o seu produto, o nome do seu produto. Então, tem que tomar cuidado. Você pode até colocar assim, ó, tem que tomar cuidado com esses tipo leve 2, pague 3, isso é um texto promocional, entendeu? Essas coisas tem que tomar cuidado. Eu utilizo, eu nunca tive problema, mas é algo que o Merchant Center já falou que tem que tomar cuidado, entendeu? Letra maiúscula, inclusive no Google Ads, na rede de pesquisa, tem que tomar cuidado em você utilizar tudo com letra maiúscula para chamar mais atenção. E caracteres especiais é tipo exclamação, você já viu aquele R? Como é que chama aquele Rzinho que a galera utiliza muito para falar que aquele produto é... Marca registrada? Marca registrada. Você já viu? Tem que tomar cuidado com aquilo lá também. Aham. Entendeu? Show. E aí, são pequenos detalhes que a gente tem que tomar cuidado na hora de... Tá, e a marca? E a marca? É aí que está o segredo. A marca, eu coloco geralmente o nome do produto, porque o nome do produto, como eu não tenho palavra-chave, tudo que eu cadastrar aqui, o Merchant Center vai ler e ele vai saber qual que é o meu produto. E aí, para quem que ele vai aparecer, entendeu? Volta na interrogação ali para o pessoal entender. a marca é o nome reconhecido publicamente da empresa fabricante do produto. Essa informação precisa estar visível. Ó, se a marca é o nome reconhecido da empresa fabricante do produto, aqui seria meio que o fundo do funil da parada, gente. É aqui que tu coloca o nome específico. É aqui que tu coloca sebutramin, que tu coloca, sei lá, detox caps, que tu coloca o nome específico. Específico do produto, para ele entender como marca. E aí ele vai aparecer para quem? Para quem pesquisa pela marca do produto. E é engraçado que a gente até consegue meio que ver um certo funil, porque a marca seria a marca, fundo, e a descrição seria o meio, porque é para que que esse produto serve, o que que ele faz, né? Isso, exatamente isso. Faz muito sentido agora. E a descrição, o que que ele fala aqui na descrição? Que eu tenho, os detalhes mais importantes, eu tenho que ter nos primeiros 160 a 500 caracteres. Então, contando que é que eu consigo colocar 5 mil caracteres, entre os 160 e os 500, onde ele vai mais ler qual que é o meu produto. E tu coloca a descrição do produto da página mesmo, né? Exatamente. Tu não precisa pensar muito. Coloca da página mesmo. Coloca da página mesmo. Eu vou na página do produtor, copio o que tem lá, tudo que tem de informação lá e jogo para a descrição, entendeu? Massa, massa. Basicamente isso mesmo. Tá. Então, Gui, para a gente ir assim, resumir um pouco mais do Google Shopping e do Merchant Center, né? Que é essa ferramenta do Google Shopping para, não para filiados, mas para quem quer acessar um produto, até uma dica interessante, né, galera? Se tu tem um produto e tu quer vender no Google Shopping, tu não precisa ser afiliado, pode ser produtor. Também pode usar o passo a passo que o Gui mostrou lá. Inclusive, se tu tem um outro tipo de negócio, mas tem produtos que tu queira vender no Google Shopping, tu também pode usar o Google Merchant, Merchant Center, né? Mas, Gui, resume um pouco para nós aí e também passa quais mensagens que tu acha importante deixar para o pessoal sobre o Google Shopping aí. Perfeito. O que a galera tem que entender também que essa é uma dúvida bem recorrente, Thiago, é que no Merchant Center eu posso ter vários produtos. Isso já foi uma dúvida geral da galera. Se eu posso ter vários produtos, eu tenho que ter um produto. Então, eu posso ter vários produtos, só que eu só posso ter um site e um Merchant Center vinculado a esses produtos. Então, basicamente, nesse organograma, mostra exatamente isso. Eu posso ter uma conta no Merchant Center para um site para vários produtos. Se eu quero ter outro site, outro domínio, outra página, eu tenho que ter outra conta no Merchant Center para outro site e aí eu posso anunciar outros produtos. Por isso que vale a pena até ser um site genérico. Isso. É até interessante porque eu, quando eu comecei, eu tive uma ideia, acho que muita gente tem essa ideia, quem quer fazer produto físico, vou criar um site com vários produtos físicos. Aqui tu pode fazer isso. Aqui tu, inclusive, deve fazer isso. Porque assim, tu vai ter, às vezes, dez produtos cadastrados. Por mais que tenham só alguns rodando campanha, às vezes, só um rodando campanha, pelos outros estarem no Merchant Center, que o Google mostra eles de graça. Estou falando certo? Exatamente. Ó, só por tu ter cadastro de produtos lá, tu tá correndo, entre aspas, o risco de vender. Só por ter cadastrado lá. Essa é a grande sacada do Merchant Center. E é claro, gente, como eu sempre digo, quem busca conhecimento de forma qualificada, vai estar saindo na frente aqui. Evita fazer sozinho, evita fazer sem saber o que tá fazendo, tá? Porque tem uma grande chance de tu o quê? De tomar bloqueios, né? Fala um pouco sobre isso daí pra galera que quer tentar de forma mais, talvez, sozinha, sem orientação aí. Perfeito. O que a galera tem que tomar cuidado, Thiago, é porque quando você vai, quando o Google Ads sabe de tudo, certo? O Google sabe de tudo. Então, quando você vai cadastrar o seu Merchant Center, quando você vai criar sua conta no Merchant Center, tem que tomar cuidado pra você não ter nenhuma restrição no seu Google Ads ou alguma restrição no seu site. Por exemplo, software malicioso no seu site ou alguma coisa no seu Google Ads. Porque quando você vincular com o seu Merchant Center, pode ter certeza que vai ser fato que você pode ter um bloqueio aí. Eu falo bastante isso pra galera lá dentro do MTE e pra quem me segue há mais tempo. Eu até acabei criando um curso de contingência. Por quê? Porque quando a gente fala aqui de ganhar dinheiro profissionalmente com tráfego pago, vendendo como afiliado, ganhando dinheiro na internet, digamos assim, a gente tá falando de não depender de uma conta. A gente tá falando de dominar o Google Ads, o Face, dominar as plataformas de anúncio, porque assim, cara, se tua conta for bloqueada, tu vai usar uma outra, tu vai ter uma outra. Eu falo bastante isso no curso de contingência e o que o Gui tá falando e tá alertando vocês aqui é isso. É tipo assim, quer anunciar no Google Shopping como afiliado, quer anunciar, investir em anúncios. De nada adianta tu querer criar uma conta no Merchant Center, ou seja, gastar a tua oportunidade pra algo novo que talvez te traga ali a tua virada que tu queira e adicionar isso a uma conta bloqueada no Google. A ferramenta não é burra, ela vai entender que tu tá fazendo algo errado nos anúncios e não vai deixar tu rodar e vai te bloquear total, né Gui? E tu perde o teu Merchant Center, né? E aí você perde o seu Merchant Center. E é assim, o Merchant Center, Thiago, eu nem aconselho ele ficar fazendo contingência com ele, cara. Porque eu acho que você só vai acabar se enrolando mais, entendeu? É muito mais fácil você querer resolver a situação dele do que você criar uma contingência. Sim, sim. Até porque quando a gente fala de contingência a gente fala das contas do Google, da conta do Google em si, né? Não do Merchant. Porque o Merchant, pelo que eu percebi, não vai ser ele que vai te bloquear, mas é o próprio Google Ads, né? É o que a gente tem visto bastante, né? A galera comete. Às vezes a pessoa nem cometeu nada de errado e tomou um bloqueio. Como é que resolve isso? Cara, uma contingência. Tem outras contas de Google Ads reserva. Associa essa outra conta reserva ao teu Merchant. Não fica tentando teimar ali com a ferramenta, tentando bater cabeça com ela. Tem formas estratégicas melhores. Gui, tem algum outro tipo de mensagem que você ia passar a partir disso aí? Da questão de explorar novas estratégias. E também, antes de o Gui dar esse depoimento dele final aí também, eu queria ressaltar, galera. Esse módulo vai estar junto com o módulo de gestão de tráfego para negócios locais a partir de quinta-feira que vai ser dia 19, agora de maio, no MT. E eu estou passando isso para vocês porque, cara, quando eu fiz o MT, eu queria conseguir mostrar para vocês como dominar essa parada de vender ainda mais com o Google Ads e depois também abordar Face. Abordar mais a questão de tráfego pago, de vender sem precisar aparecer, sem ter que criar uma estrutura complexa de conteúdo, como a gente vê pela internet. Eu mesmo, hoje em dia, tenho uma estrutura de Instagram, de YouTube, eu gosto dessa parada de fazer os dois hoje, mas eu comecei lá atrás só com o Google Ads. O Gui, hoje, está se expondo mais, mas é justamente porque quando ele começou lá, ele estava fazendo Google Ads e gestão de tráfego. Ou seja, nós estávamos usando só o tráfego pago e agora nós estamos nos expondo um pouco mais. Mas, Gui, passa um pouco mais que mensagem que tu acha interessante passar para a galera com relação a aprender e se desenvolver aqui nessa questão do Google Shopping. tem uma coisa que foi você que falou no curso, inclusive, que eu levo bastante para tudo que eu vou fazer, cara, que é você, não sei se foi você que falou, então me confirma se eu estiver errado. É a forma de você enxergar o copo. Ah, sim, meio cheio e meio vazio. Isso, meio cheio e meio vazio. Cara, quando você falou isso para mim, eu usei para muita coisa. Então, tem que saber enxergar dessa maneira, sabe? É, foi até bom tu falar disso, né, Gui? Porque o que acontece, né? Alguns aqui chegam no meu canal, já viram, sei lá, trocentas mil estratégias e daí cria aquela expectativa, tipo, cara, esse negócio aí, o cara me prometeu que ia ficar milionário da noite para o dia, eu não fiquei. E eu nunca vou te prometer isso e quem te promete isso está te mentindo, tá? Sinto muito te dizer, mas agora, dizer que isso aqui, que trabalhar com internet, trabalhar usando as ferramentas de anúncios para começar na internet ou para começar a vender bem na internet não dá, aí eu discordo de ti, porque dá sim, dá muito. Eu tenho alunos hoje cada vez vendendo mais. O Gui está aí, aluno do MTE, da mentoria, também aluno de outros cursos e treinamentos super bons e ele está aí mostrando para nós que a parada é enxergar sempre o copo meio cheio. O Gui mesmo teve conta bloqueada recentemente e está aí, está na luta, está desenvolvendo, está pensando em colocar talvez a conta dele de gestão de tráfego para rodar ou ele mesmo falou que ele nunca tinha pensado em fazer contingência, né Gui? Porque às vezes a gente está ali rodando muito bem e cara, tu não pensa em ter uma outra conta reserva. Aqui já fica até um recado para vocês, façam, usem contingências, vou deixar até o link do curso de contingência caso alguém queira aqui embaixo, mas de qualquer forma, olhem para quando as coisas estiverem ruins ou talvez estejam ruins para agora e pensem, cara, acabou minha vida, meu Deus, o Google Ads saturou, a rede de pesquisa saturou, cara, ali tem uma nova forma de vender e eu tenho certeza, Gui, se tu talvez daqui a pouco criar um curso ou se aprofundar ainda mais nisso de Google Shopping para afiliados, eu tenho certeza daqui um ano vai ter gente aí batendo 10, 15, 20k só com o Google Shopping ou até mais, porque quando eu comecei eu lembro lá no meu começo, cara, fazendo rede de pesquisa que era a coisa mais feijão com arroz para nós afiliados, que não dava nem para chegar a 10 mil, depois quando eu bati quase 100 por mês eu comecei a ver, cara, isso aqui é só o começo de uma parada maior, beleza? Então, Gui, muito obrigado pela tua disponibilidade, de estar aqui gravando essa entrevista e mostrando mais essa rede, mais essa nova oportunidade para a galera, beleza? Para quem não segue o Gui ainda, como é que é o teu Instagram, Gui? É eu.guilhermalcaraz. É o que está aqui mesmo no Zoom, né? Isso. Então, galera, sigam o Gui, porque ele fala bastante de Google Shopping para afiliados também, tu fala um pouco de gestão também no teu perfil ou não chega a falar muita coisa? Falo, cara, dou bastante dica de gestão, mas hoje o meu foco está para Google Shopping, tanto para afiliado como para e-commerce. Isso aí, e até para finalizar aqui, galera, a mensagem final aqui, mais para vocês, é manter a mente de vocês aberta. E essa parada do copo meio cheio, meio vazio, é bem simples, tá? Pega um copo, enche pela metade, tu vai olhar para ele, tu vai achar que ele está meio cheio ou está meio vazio? E a moral dessa história é simplesmente o seguinte, se tu olhar para ele e achar que ele está meio vazio, é a tua cabeça pensando, cara, isso aqui está acabando, está no fim, está no fim, e vai estar meio no fim, que está metade. Agora, se tu olhar para ele pensar, cara, está meio cheio, eu posso encher mais um pouco? É isso que o Gui fez, é isso que o Gui olhou, o Gui começou aqui como afiliado no Google depois de mim e já está explorando uma nova rede. E eu sei que outros de vocês vão explorar mais coisas aqui e tem Gmail para afiliados que a gente não conseguiu explorar no Google Ads ainda, tem o Discovery que é meio que assim, a gente fica naquela cara, como é que eu uso o Discovery? Tem um monte de coisa ainda para a gente explorar. O próprio YouTube, a gente nem está começando a entrar no YouTube que é uma plataforma gigante de tráfego, toda hora tem gente olhando muita coisa lá e a gente mal consegue ainda as estratégias mais básicas e a gente vai conseguir mais coisas no futuro. Beleza, Gui? Muito obrigado então, qualquer coisa, falem com o Gui, falem comigo, a gente está no Instagram aí. Deixa eu agradecer, principalmente a você por ter dado essa oportunidade, ainda mais com a sua audiência grande, então mostrar para essa galera um novo horizonte, mostrar para essa galera uma nova oportunidade, que eu acho muito interessante, legal. Então, cara, agradecer você aí pela oportunidade e por estar me ajudando também nessa parte aí, que com certeza esse daqui ajuda muito, cara. Então, obrigado aí por tudo. Show, show, beleza, cara. Então tá. Galera, então, a gente se vê no próximo vídeo. Gui, valeu aí, mano. Tá bom?